A campanha nacional de vacinação será encerrada na próxima semana e até agora metade da população alvo em todo o estado ainda não foi vacinada. O foco está nas crianças e gestantes, grupos que ainda não atingiram 50% de imunização de acordo com a meta estabelecida pelo governo do estado. Segundo as autoridades, é fundamental que as pessoas se vacinem até 1º de junho, quando termina a campanha, para estarem protegidas durante o inverno, quando os diversos vírus da influenza começam a circular com maior intensidade. A vacina demora cerca de 15 dias para fazer efeito após a aplicada. Desde 23 de abril, está disponível nos postos de vacinação a crianças de 6 meses a menores de 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, povos indígenas, gestantes, mães com recém-nascidos de até 45 dias, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e pessoas portadoras de doenças crônicas. A escolha dos grupos prioritários segue recomendação da Organização Mundial da Saúde.